YouTube? Faço uma hora? Salve, salve, rapaziadinho do meu canal. Pra você que não me conhece, prazer. Meu nome é David Luna e sou eu que apresento essa bagunça. Mano, deixa eu falar pra vocês. Não posso muito pra lá não, porque tanta coisa que tem de novidades. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, me acompanha nas redes sociais, arroba DavidTeluno. Falei pra vocês aí que passam várias motos na minha mão e não podia ser um dos primeiros vídeos mostrando pra vocês uma moto. Tem várias outras coisas que eu poderia trazer aqui, mas como o canal é voltado pra moto, eu tenho que mostrar a moto atual pra vocês. Mano, se você que tá chegando agora não sabe proceder dessa bagunça toda, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificação, deixa o like e um comentário. Se você que tá aí já me acompanha há alguns dias e sabe qual moto que é. Sonho de muitos, outras pessoas não gostam. Particularmente, comecei a gostar, comecei a admirar depois que eu comprei o brinquedo. Então, eu tenho que falar pra vocês mano, a moto é boa, tem seus problemas, mas tem muitas vantagens. E as vantagens são muito maiores que suas defesas. Quero apresentar pra vocês o novo brinquedo do canal mano. Motoquinha de Manaus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.